Olá meus amores, espero que estejam bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei, vocês já são Cláudia e nós queremos a ver o vlog de recuperação que tanto estamos a esperar e tanto que eu tenho prometido. No entanto, eu sei que nem toda a gente sabe o que é que se tem passado e o que é que eu realmente fiz e porquê este vídeo e este título. Portanto, vou passar a dar uma breve explicação antes do vlog começar. Para quem não sabe, eu fiz um aumento mamário, fiz na clínica da doutora Luísa Magalhães. Sem dúvida que eu não podia ter feito noutra clínica. Foi lá que a Glória fez também a operação dela e também algumas amigas minhas. E sem dúvida que eu fiquei tão feliz com o resultado final na minha irmã que eu não poderia ir escolher outro sísio. Portanto, fiquei muito feliz conforme eu e a doutora Luísa se casa à conclusão que fazia sentido esta parceria. E estou mesmo feliz, malta. Ainda só passou uma semana e meia após a operação, o operatório. Mas estou mesmo feliz e estou de josa para ver os resultados porque só comecei a ver resultados passado, digamos, 3 meses, 6 meses. No entanto, essas coisas assim mais de pormenores, eu vou voltar a fazer outro vídeo para nós tirarmos algumas dúvidas, para conversarmos um bocadinho mais sobre o assunto. Mas pronto, quis dar sim esta breve explicação. Eu fiz então a operação de aumento de mamário. Nós colocamos, nós, a doutora Luísa, colocou os implantes por baixo do músculo. Ou seja, foi uma operação um bocadinho mais invasiva. Mas chegámos à conclusão que o peito iria ter um aspecto muito mais natural depois, por fim. Eu coloquei 250 CC. Se bem que nós estávamos indecisas entre os 225 ou 250, porque eu não queria mesmo ficar com o peito demasiado grande para a minha estrutura. Eu deixo sempre que sonho fazer esta operação. E pronto, e quando falei com a doutora Luísa, eu queria que tivesse o aspecto mais natural possível. Então, a doutora Luísa sempre teve assim mais inclinada para os 250 ou para o tamanho maior. E chegámos ao dia da operação e eu disse mesmo, eu confio em si. E o que a doutora Luísa achar melhor será. E então foi mesmo decidido no bloco operatório o tamanho que se ia colocar. E se experimentando e ver o que é que ficava melhor. E realmente ficou melhor o tamanho de 250. Eu não podia ter ficado mais contente de tomar esta decisão de colocar a decisão nas mãos de quem sabe, não é? Mas pronto, meus amores. Olha, estou muito contente. Principalmente pela decisão de onde eu fiz obviamente a operação. Principalmente porque tudo correu bem. Estou felizmente a ter uma recuperação muito boa. Estamos a falar que eu ainda só fui operada há uma semana e meia. E já que estou super bem. No entanto, eu não vos quero mesmo assustar. Porque vocês vão ver agora um vlog bastante real da minha experiência. E obviamente a experiência vai ser diferente de recuperação para cada pessoa, não é? Cada pessoa lida com as coisas de formas diferentes. Então vocês neste vídeo vão ver tanto. Uma Cláudia super encesomada após a operação. Super feliz. Senti-me uma heroína. Tipo, yay! Tenho maminhas! E super contente e super feliz. Para uma Cláudia que está quase a chorar, cheia de dores. Porque isto é um vlog bastante real da recuperação. E lá está. Vocês viram os primeiros 3 dias que são os mais importantes da fase de recuperação. E é a fase em que tu estás com mais dores. A fase em que tu estás mais sensível. A fase em que tu tens mais comprimidos para tomar. anti-inflamatórios, antibióticos. Também é SOS para as dores. Portanto, eu não cortei nada. Vocês tanto têm o bom como têm o mal. Portanto, têm atenção que vocês viram as piores coisas que iam ter visto em relação à recuperação. No entanto, eu estou super feliz de ter tomado esta decisão. E se pudesse, tomavam novamente a decisão se não tivesse tomado. Portanto, estou muito feliz e estou muito desejosa para ver os resultados finais. Entretanto, os implantes que eu também coloquei são implantes do formato redondo. 250 CC, porque vocês têm vários formatos de implantes. Se vocês tomarem a decisão também de fazerem esta operação, vocês vão ter toda esta explicação aí nesse sistema que levou a muita informação. Mas pronto, o meu é o formato redondo. 250 por trás do músculo e foi da marca de implantes Mentor. Agora sim, meus amores! Antes de mais moras, vamos então ver a minha recuperação. It's finally happening. Estou aqui. Não muito linda, não é malta. Mas it's finally happening. Estou quase a entrar. Vocês já sabem. De tudo que está a passar. De lhe dizer que ia ficar parada pela primeira vez em 10 anos. Eu achava que ia estar mais nervosa, mas eu acho que já estou há tantos meses à espera disto para acontecer, que já estou mentalizada e já só quero ir e voltar. Portanto, estou aqui à espera e já voltamos a falar se me sentir bem após a cirurgia. Portanto, até já malta. Maltinha, já saí da operação. Mostrei também a pensar a ganda maluca que já está agarrada na câmera. Mas quero mesmo partilhar com vocês esta experiência. Sei que há algumas meninas que se calhar estão na mesma situação que eu vão querer ver a minha experiência e perceber tudo o que eu estou a sentir. Infelizmente, não posso ter visitas por causa do Covid. Mas pronto, vou fazendo tempo. A operação correu super bem. Já me sinto bem. Já consegui ir à casa de banho. Portanto, agora é esperar que passem X horas, não sei quantas horas de acção já vou perguntar, para poder ter alto ir para casa. Eu pedi guiosas à minha mãe e à minha irmã e ao João. Eu disse, olha, safem-se, eu quero guiosas para o jantar. Então, eu disse-lhes que eles tinham que mimar. Então, a minha mãe traz-lhe de comprar umas guiosas para podermos comer para o jantar. Porque era uma coisa que eu já queria há muito tempo. E, portanto, eu disse, vou guardar as guiosas após a operação para poder-me deliciar. E pronto, olha, eu sinto-me bem. As únicas horas que eu tenho neste momento é, obviamente, é mesmo no peito. E acho que como eu me meti por baixo do músculo, dói-me imenso a fazer alguns movimentos, a rir, a levantar-me. Porque acho que nós não temos a noção, a quantidade, de vezes que nós utilizamos o músculo do peito inconscientemente. É um músculo que é super utilizado e nós não tínhamos essa noção. Mas pronto, vou fazer as horinhas de espera, vou isso com umas bolichinhas para me sentir melhor. Falta, são duas da tarde. E estou morrendo de fome. Update, dói-me um bocado o peito. Assim, mais a respirar profundamente, ou se me rir. E estou cheia, cheia, cheia de fome. Estou com um bocado de sede. Vou ver se passo um enfermeiro e peço um bocadinho de água. Vou até dar uma palhinha, para não perder tanto esforço. Ai, mas estou cheia, cheia, cheia de fome. Eles estão a dizer que eu, agora, são duas da tarde. Que por eles, já acho que estou bem e que tenho alta. Agora tenho que esperar pela doutora Luísa, para vir falar comigo, para tirar os drenos, para ver se está tudo ok. Vai-te receber alta, doutora Luísa. Portanto, vou ver se consigo mais umas bolachitas, talvez. E um bocadinho de água, porque estou mesmo a morrer de fome, malta. Mas pronto, estou bem disposta. Doe-me só um bocadinho do peito. Não estou nada entusiasmada para ter que me levantar e sair da cama. Porque isso é que me custa mais. Mas pronto, estamos vendo. Meus amores, a minha mãe está a gravar alta atrás das câmeras. Já estou em casa. E acho que estou super bem. Mãezinha, o que é que tu achas que ela está por trás? Eu acho que estás muito bem. Eu acho que estou super bem. Até é andar muito direitinhas, almofadinhas. Estou super direita, não estou? Estás, estás, o que é uma postura muito boa. Eu sinto que não consigo. Eu acho que estar assim, dói-me mais do que estar direita. Mas pronto, sinto-me super bem. Ainda não tomei nada. Só à noite é que vamos perceber os antibióticos. E o que é que é para tomar e o que é que não é para tomar. Obviamente que as dores e o organismo de cada pessoa é diferente. Portanto, eu estou a ter uma experiência bastante positiva agora nesta parte da recuperação. Até porque dizem que acho que os piores dias são os dois primeiros dias e a primeira semana. Porque, aliás, eu tenho uma banda cá em cima e tenho um sutiã, que depois vou-vos mostrar, que não tem mal nenhum de vos mostrar, que não se vê nada. O sutiã é preto, é um sutiã esportivo, que aperta. Portanto, esta banda é o que me traz mais desconforto, porque está a me apertar aqui por baixo dos braços. Deixe-me levantar a camisa, a t-shirt, depois não, amor. Acho que não. Assim, devagarinho. Cuidado, cuidado, cuidado. Assim, não se vê nada, pois não, mãe? Não, não se vê nada. Não, deixe-me não se veja nada. Não. Pronto, eu tenho um sutiã esportivo e tenho a banda por cima, estão a perceber? Portanto, este sutiã não é o que me incomoda. O que me incomoda é esta banda que o tens de utilizar durante duas semanas e está a fazer imensa pressão em cada lado. Portanto, daqui a duas semanas posso retirar. E o que me custa é quando a médica tira a banda e tira o sutiã porque tu sentes a pressão. Aliás, agora o meu peito está sob pressão. Então, quando ele sai de pressão, o peito relaxa e dói. Mas depois fica bom. Depois, quando voltas a colocar o sutiã, o peito volta a ter pressão e volta a doer em mente. A minha mãe, ao bocado, até queria ver o meu peito e diz agora não. Eu não aguento. Amanhã, quando for dia de banho, vêem o meu peito porque eu agora não consigo. Nem eu vi, malta. Ainda não pus um espelho à frente do meu peito para ver porque dói-me tanto a tirar e a colocar o sutiã que prefiro ver quando eu tiver que tirar o sutiã. Ah, eu vou ter todo o gosto de dar banhinho. Sim, neste caso a minha mãe tem que tomar banho, eu não posso melhorar as costuras. Não é a mãe ter que me dar banho, a mãe tem que dar banho. Exato, a minha mãe tem que me dar banho e neste caso eu não posso melhorar as costuras. Mas eu estou com todo o cuidado, eu só posso tomar banho à manhã a partir das 3 da tarde. Mas pronto, eu sinto-me super bem. A médica até estava a dizer que eu estava super bem disposta, correu super bem tudo. Portanto, agora, olha malta, vou relaxar. Eu sinto que isto são umas mini férias esforçadas. E com desejos de guiosas. Com desejos de guiosas. Eu obriguei a minha mãe, minha irmã, a comprar em guiosas. Hoje vai ser noite de guiosas cá em casa. Vem cá a Glória também jantar. E pronto, vamos jantar os 4 cujam também e vamos fazer assim a noite de guiosas. Porque, não sei porquê, eu disse mesmo ao João, há um mês atrás, eu estou com desejos de guiosas. Mas eu vou esperar porque eu sei que as guiosas vão me saber pela vida. Já, a Glória também teve desejos de guiosas. A Glória ficou super contente porque na altura que ela foi operada, ela também quis guiosas. Deixa eu ver, tens que baixar. Parece uma chinesa. Não é chinesa, acho que... Ou japonesa. Não, é chinesa, parece a Mulan. Ela usou este penteado para quando ela foi à guerra. Mulan, parece a Mulan. E falando de Mulan, nós vamos agora pôr... Mas está bom assim? Está, está ótimo assim. E falando na Mulan, vamos agora pôr Disney. E eu quero ver Ratatouille, que é o meu filme preferido da Disney. Portanto, bora lá. Quem aguenta esta Rosie? Vai-se deitar ao pé de mim, a fofinha. E vai olhar para mim com quem diz... Tentamos agora pôr o filme. E está a olhar para mim e perguntar com quem diz, posso? Olha aí, ela vai-se deitar ao pé de mim sem nada. E ela nunca faz isto. Ela deve saber mesmo que eu estou assim meia doentinha. Eu acho que sim. Tão fofinha. Vim jantar a casa da doentinha. Eu já passei por isto e agora é a vez dela. É verdade. E... O que é que eu ia dizer? É noite de guiozas. Yeeey. Todos muito felizes. Saladinha. Saladinha. Yep. Um desprezador para eu poder tomar um comprimento, que não podia faltar. E depois eu acordei depois, às oito e meia da manhã, com ele a ir para o trabalho. Portanto, eu dormi super bem. Estou aqui no sofá. Estou a rever um vlog meu, que foi editado pela Márcia. É uma pessoa que agora anda-me a ajudar a editar alguns conteúdos. Estamos indo em fase de experiência. Se resulta, estamos bem trabalhar uma com a outra. Eu vou partilhar muito mais. Desculpa. Não tem mal, mãe. A minha mãe vai-me passar a ferro. Ela está aqui a pedir-me desculpa. Estou a olhar para mim, mãe. Estou a olhar para mim, mãe. Estou a olhar para você, querendo abrir a porta. Não tem mal. Está a abrir, sabe? Enquanto eu estava aqui, ela vai-me passar a roupa e está a ferro, um amor. E pronto, agora estou aqui a ver um vlog da Madeira, a verificar se está tudo ok. Adiante. Eu sinto-me bem. Agora, de manhã é que eu já tomei imensos comprimidos. Então, tanto a minha mãe como a Glória, era mais a Glória. Estão a dizer que eu estava com um ar, assim, um bocado de molas, fechadinhos. Mas foi o que estávamos a dizer. É muito comprimido, muito de efeito. Mas não me sinto aquele desconforto gigante. É só mesmo subir e descer. E lembrar sempre de colocar gelo. Porque isso, sim, acaba para aliviar. Porque como isto ainda está muito inchado, o inchar-se vai até aqui, malta, para vocês verem. Mas pronto. Bom, estão-se agora, assim, umas férias esforçadas. E está-me a ser bem estar aqui com a companhia da minha mãezinha. A minha mãe está contente. Já passaram algumas horas e eu continuo no mesmo sítio. Acho que quando a minha mãe vier a casa, vou experimentar de tomar banho. Porque eu podia tomar banho a partir das 3 da tarde. Entretanto, tenho estado em reuniões com a Márcia, que é quem está-me a ajudar a editar os meus vídeos agora. E eu não sei se foi uma quebra de atenção. Não sei se foi uma má disposição. Eu sentia-me fraca e com fome. Tentei dar uma colher de sopa. Fico-me a sair ver tudo à roda. Nunca me tinha acontecido. Eu nunca desmeiei na minha vida. Nem nunca quis me estar mal disposta. Não é muito meu. Olha, eu estava mesmo mal. Até que a minha mãe... Eu tive que desligar logo à Márcia, não é? À meia da reunião, minha mãe agarrou, colocou-me na rua, na varanda para apanhar ar. E deu-me um comprimido SOS de injúos para eu dormir. A enfermeira, entretanto, ligou à mãe, enquanto eu estava a mãe a dormir. E a minha mãe atendeu por mim e explicou. A enfermeira disse que era mais do que normal. São muito compromisos do nosso organismo, então nós não estamos habituados. Mas pronto. Dormi, acordei, comi a minha sopinha e já estou muito melhor. Também estou a fazer um bocadinho de gelo. Tirei agora um bocado do peito para zinchar. Portanto, está tudo a correr bem. Tenho arranjado algumas posições melhores. Acho que isto agora também é com tempo. Bem, a minha mãezinha está a lavar a cabeça à Cláudia. Porque ela neste momento ainda não consegue lavar o cabelo. Por quanto tempo, Loura? Tu é que sabes disso, por acaso. Lavar o cabelo? Sim. Uma semaninha, final da semana. Ok. Mas tens que baixar a cabeça, não é? Ah, ok. Não podes subir a... Baixas um bocadinho a cabeça. Ok, ok. Malta, isto é todo um processo. Então agora enfia um braço. Não é? É um braço, mãe? Sim, é um braço para baixo. Agora puxas a camisola para baixo. Não é o meu braço, é a camisola. Isso, isso. Ok, agora o outro. Está feito, malta, processo de três pessoas arranjarem. Eu digo três pessoas porque agora vai sair, Loura pintear-me o cabelo. Malta, são nove e meia da noite. Acabei de tomar os comprimidos. Estou mesmo com cara de cansada. E agora, assim, estou cheia de dores. Está-me a dormir imenso. Sinto o peito super apertado. A Glória estava a fazer cara, porque querias dizer alguma coisa, Glória? Não parecia. Entretanto, tirei a faixa. Tenho aqui uma faixa que aperta, estão a ver. E tirei essa faixa, posso tirar durante dez minutos só para descansar. Entretanto, está aqui o Diogo. Ele vem-me visitar. Ou vieste pela comida? O quê? Vieste-me visitar ou vieste pela comida? Pela comida, ou com a comida da tua mãe? O Diogo basicamente disse, vou-te ver amanhã se estiveres bem. Mas ok. Então ele vem cá jantar para me visitar. E pronto, agora estou naquela fase em que estou um bocado mole. Eu com imensas dores, principalmente nesta zona aqui. Mesmo assim, ao pé do sovaco. É só de pensar que daqui a nada tem que colocar novamente a faixa. Vai-me gostar. É o que eu digo. Tanto há fases boas e animadas, como depois há fases em que uma pessoa fica assim um bocadinho mal. Eu nem sei se vos disse hoje à tarde, mas hoje à tarde eu já senti-me muito mal. Estava com vontade de desmaiar ou de vomitar. Estava muito mal disposta a dar-me um S.O.S. para acalmar as minhas tonturas e o meu estômago. E depois de dormir o resto da tarde, para ir uma horita e meia. Mas pronto, malta. Estou a tentar mostrar o mais real possível disto. E isso, obviamente, não é sempre as coisas boas nem as coisas más. Mas já estive a ver as minhas minhas há bocado. Ou espero nos tomar banho. Isto foi todo um processo. Foi a minha mãe deu-me banho. O João ajudou-me a vestir. E a Glória pintou-me o cabelo. Isto é todo um processo. Mas pronto, estou bem, estou animada. Estou a esperar que venha, mas é amanhã, que acho que amanhã deve ser o melhor dia. Ou sexta-feira, que já passam três, quatro dias. E não deve ter tantas dores. E aí E aí E aí Rosi, Rosi, olha, olha, ficaste parada a olhar para a dona Rosi, alô, alô, ela já sabe que para mim tem que vir vagarinho, ela há bocado magoa-me, só tomo em cima, não é, Rosi? Rosi, não posso esticar mais do que isto, Rosi! Alta, vou dar um treatzinho a Rosi, nada a ver com a recuperação, ela deve estar maluca, ontem sem dúvida foi mesmo o pior dia, hoje acordei um bocadinho mal, mas agora de tarde estou-me a sentir muito melhor, não tem nada a ver com ontem, ontem foi assim, o pior dia, mas hoje já estou-me a sentir um bocadinho melhor. Como a Cláudia está deitadinha, a minha mãe tem que levantar, portanto... E nós vamos mostrar, porque a minha mãe, por acaso, tem muito jeito, tem como levantar, então quero que... Isto é mais para dar dicas a alguém que passe por isto, portanto, mãezinha, por um minuto, tens de pôr, explicar, tens de pôr um braço, mesmo por trás das costas, e é só puxar para cima direitinho e... Está feito, é super fácil, mas é a única maneira que não dói a alguém de subir, é de colocar assim as mãozinhas atrás das costas e... E agora sobe lá tu, sozinha. Ai, se eu consigo, desde que eu tenho as pernas no chão, sim, eu arrastar o rabo é que isso dói, portanto, pernas no chão estão-se bem, é só arrastar é que custa. Altinha, é sem dúvida o dia em que eu estou mesmo a sentir-me melhor, eu ontem, tipo, depois de jantar, fui-me enfiar na cama sem a dor, quase a chorar, mas hoje estou muito melhor. E hoje temos mais uma visita, temos aqui a Miss Hongi, trouxe-me as florzinhas, eu estou muito querida, e vamos fazer uma coisa super old school, que é jogar ao stop, que é a melhor coisa de sempre, sim, é a melhor coisa de sempre, portanto, vamos jogar ao stop, para ver se uma pessoa se distrai também um bocadinho. Day 4, portanto, a minha mãe parece que está a voltar a aprender a pentear meninas, sem sucesso ainda. Por que não fazes uma trança francesa? Sem sucesso ainda. Está péssimo, pois. Obrigada, a minha mãe diz que não está nada de mal, mas vai devagarinho aqui que isto aleija, mas isto está péssimo. Pois pronto, vamos agora à minha primeira consulta. Só para informar, Claudinha, eu nunca fiz totozinhos aqui assim em cima. Pois, a minha mãe, na defesa dela. Mas por isso é que ela devia te fazer, de trança francesa. Agora, aquelas coisas assim, a rolar com aqueles ganchinhos de enfiar, isso eu faço super bonito. Agora, com o elástico, isso já não é, mas já não sei. Pronto, mas, Day 4, vou à minha primeira consulta com a Dra. Luísa. Glória, tu sabes-me dizer se posso, mas de calhar, o que é que vamos fazer hoje? Vamos fazer uma ternagem. É uma ternagem, só isso? E a Dra. Luísa também vai ver se está tudo ok, não é? Sim, mas é mais a drenagem. É drenagem e massagens. É drenagens, massagens, aliviar alguma coisa? Depende, tens líquido acumulado, eu nunca tive, portanto nunca foi necessário. Ok. Bem, eu espero que tenha líquido acumulado, no sentido que tenho dores e posso ser que fico sem eles. Estão a ver? Mas pronto, é o quarto dia, quero ver como é que corre. Eu ontem à noite estava super bem, se bem que eu tive, assim, um bocadinho de ataque de panique no meio da noite ontem, nem sabes. Fiquei completamente sem conseguir respirar, tirei a banda, continuei mal desposta, sem respirar condições, tirei o soutien totalmente, a minha mãe foi moscar a aguita com sal, não, com açúcar, e eu acho que tive uma quebra de tensão, mesmo por falta de respiração, porque eu também acho que desde que eu apanhei Covid, a minha respiração não ficou boa, então agora, ter um soutien que me aperte o peito, não ajuda esse facto, e eu acho que realmente o que me tem gostado é essa parte de respiração, tendo em conta que eu tive Covid. Bem, meus amores, isto não é o melhor ângulo, nem para mim e para a minha mãe, mas cheguei agora à casa da consulta, correu muito bem, fiz estas massagens de drenagem no peito, que obviamente soube bem e um bocadinho durida aqui na parte do externo, tomei agora uma banhoca e a minha mãe estava a pentear o cabelito, e entretanto, aceitaram Transax, Transax, acho eu, porque eu tenho dois tendões aqui de lado, perto do sovaco inflamados, daí eu ter umas dores agudas, porque de vez em quando eu tinha umas dores agudas aqui no peito, assim constantes, que eu não percebia porquê, eles disseram que eram mesmo os tendões que estavam inflamados, que é muito normal isso acontecer, portanto fomos comprar, já coloquei, já tomei bem, já tratei de cicatrizes também, e vou agora descansar. Não, acho que não é preciso, deixas estar assim, acho que, pronto, o meu problema é que continuo sempre um bocadinho mal disposta, mas pronto, eu daqui nada vou comer uma sopa, elas querem que eu comece outra coisa, mas acho que o meu estômago neste momento só aguenta uma sopita. Mas, sem dúvida que hoje está a ser assim o melhor dia, a nível da minha recuperação, também já é o terceiro dia. Meu Deus, a minha cara, não estou nada com boa cara aqui. Não, onze da noite, é o meu terceiro dia, aliás, eu já falei com vocês hoje, mas eu esqueço-me, porque eu sinto que hoje de manhã foi ontem, os meus dias parecem tão compridos, é ridículo, deviam estar a passar rápido e não, são mesmo compridos os dias, e, let's just say, que eu tive muito mal disposta, o meu organismo não se está a dar de todo muito bem com os comprimidos, mesmo assim, eu tomei o S.O.S. tomei o S.O.S. ninjos e tonturas, e que eu tive muito mal disposta, acho que só agora é que estou me a sentir um bocadinho melhor, mas lá está, eu a nível de dores, estou bem, é mais a nível de medicação, porque é muita medicação, que estou assim um bocadinho mais sensível do estômago, mas pronto, um dia de cada vez, cansada, amanhã quero ver se durmo até tarde, porque hoje tive, obviamente, a consulta de manhã, então tive que acordar super cedo, e é isso, malta, é o que eu digo, eu sei que vai valer a pena, todo o esforço e toda a recuperação, e infelizmente, para mim, o que me está a afetar mais não é as dores, mas sim a medicação, porque ela é muita forte, mas pronto, eu vou dormir, e amanhã dou notícias. Olá meus amores, já passaram, eu não me lembro da última vez, que eu fiz um update, aqui ao vlog, eu acho que foi, na sexta-feira, foi na sexta-feira, quando eu tive a consulta, entretanto hoje é domingo, eu ontem não gravei nada, porque na sexta-feira, eu tive, eu passei muito mal a noite, até tive uma imensa pena do João, porque, por incrível que pareça, eu estou muito mais confortável a dormir no sofá, do que propriamente na cama, eu sinto na cama, vou enterrando, e eu dormo com o chão da cama, e não entendo porque é que, não me estou a dar bem para dormir, porque eu não posso dormir totalmente deitada, e as primeiras noites eu dormia com comprimido de dormir, tomava um comprimido de dormir, então não sentia as dores, então na sexta-feira à noite, foi a primeira vez que eu dormi sem comprimido de dormir, e não foi fácil, eu acordei assim com falta de ar, e com imensas dores no peito, eram por volta das duas da manhã, e tive que literalmente tirar a banda, abrir o sutiã, respirar um bocadinho, passei um bocadinho mal, então tive que ficar para baixo, dormir para o sofá, o coitinho do João, ele veio dormir para aqui comigo, porque ele estava com receio de deixar-me aqui sozinha, porque eu não sei, como o sofá é mais direito, sinto que consigo dormir melhor, porque dormi numa posição mais sentada, então como tive aquele, fiquei assim um bocadinho, fui um bocadinho abaixo, com aquele durante a noite, não descansei nada, o sábado terei mesmo para descansar, então não quis mesmo pegar no vlog, e também não tenho me dado assim muito bem, tenho me dado muito mal desforço com a medicação, mas hoje finalmente sinto-me eu, finalmente sinto que estou finalmente a começar, a ficar recuperada, obviamente que ainda tenho imensas dores no peito, mas nada a ver com os dias anteriores, acho que sexta-feira foi dos meus piores dias, mas sinto-me muito melhor hoje, sinto-me mais eu, já sinto casa hoje, hoje fui almoçar com os meus avós, e cheguei a hora à casa, portanto já me sinto um bocadinho mais, eu quis dar assim um update, e é isso malta, estou literalmente aqui no sofá, com o setiãzito, que é suposto ter, não é? e a ver séries, eu não gravei nada ontem, porque lá está, precisava mesmo descansar, e era mais do mesmo, era eu no sofá, a descansar, literalmente malta, mas pronto, hoje é a última noite que a minha mãe vai estar cá, a minha mãe veio de propósito a cuidar de mim, e ela foi realmente espetacular, acho que se não fosse a minha mãezinha, nem sei o que é que seria de mim, porque o João obviamente só conseguia cuidar de mim, quando chegava à casa à noite, então a minha mãe foi espetacular, e estou muito agradecida de ela ter vir-me ajudar. E pronto, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, para mim foi um vídeo bastante real, e eu espero muito que vocês tenham gostado, eu vou deixar todas as informações da clínica, cá em baixo, tanto no Instagram da Dra. Luísa Magalhães, tanto o site, tanto os contactos para vocês ligarem, eu aconselho mesmo a vocês, e eu espero que tenham conseguido dar alguma força, quem está indeciso a tomar a decisão, de pelo menos marcar a consulta, ir à Dra. Luísa, marcar a consulta, fazer, vocês podem fazer fotografia 3D, para perceber, se realmente que tamanho é que funciona, que formato é que funciona, eu acho que é mesmo preciso vocês irem, para tornar isto um bocadinho real, e percepência é uma coisa que vocês querem realmente ou não, portanto, vocês estão indecisas, mesmo que a fundos monetários ainda não estejam lá, eu iria à clínica, marcava a vossa consulta, e assim vocês também tinham uma grande motivação, após de ver se realmente é uma coisa que vocês querem ou não, portanto, vocês já sabem, vou deixar então todos os dados cá em baixo, e vocês também podem seguir a mim no Instagram, e vocês podem tirar as vossas dúvidas também por lá, eu estou sendo disposta, e estou sempre aberta para responder as vossas perguntas, então, pronto, já não nos vou massacrar mais, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, um beijinho muito grande, tchau!